Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estere. Viva! E hoje a gente veio aqui em uma loja que tem muita coisa, comida, brinquedo pra fazer o que, Fê? Que é a fila. Então bora lá, não esquece de deixar seu like e se inscrever no... Canal! Vamos! Aviso importante antes de iniciar o vídeo, agora que eu tô editando que eu percebi que eu perdi os dois primeiros vídeos importantes, que era do início do desafio, tá? Porque pra quem não sabe, desafio da regra, a diva tem 10 chances e eu perdi a filmagem das duas primeiras chances, mas ainda bem que não foi nada, gente, ela não tinha ganhado nada, eu falei não e... enfim, vocês não vão perder nada. Vamos começar o vídeo. Vai, terceira chance sua. Ela tem um porco, pergunta pra mãe então. Deixa eu ver... Deixa eu dar uma olhada na caixa? Não precisa se esconder, menina, calma. Deixa eu ver... Filha, na sua terceira chance, você não pode levar. Ah! Não fica triste, filha, eu não gosto de falar não pra você também, tá? Eu não gosto, é sério. Eu não gosto, porque eu quero levar aqui. Aqui eu falo tudo errado. Eu falo tudo não, né, filha? Não tudo errado, tudo não. É assim? Tudo não. Você tem mais, olha... Eu tenho um porco no queijo. Você tem mais sete chances. Tem bastante chance. Tem sete dois. Tá, gente, quarta chance da diva. Tá, pergunta pra mãe se você pode levar. Ela quer muito esse carrinho da Peppa. Pergunta. Posso levar? Não, não vai fazer não. Pergunta. Você faz tudo não. Pode levar? Deixa eu ver... Não pode gritar aqui na loja. Que coisa feia. O que é isso? Menina, não pode gritar. Gente, a diva viu essa meleca? Que ele tem olhinho. Olha aqui que bonitinho. Você vai perguntar pra mãe se você pode levar? Pergunta. Eu achei que é a meleca. Você quer rosa? Quer? Tem rosa aqui. Olha aqui que bonitinha. Pode ser? Eu quero copar dois. Dois? Não, só um, né? Por favor. Tá, então você vai perder duas chances, tá? É o meu amigo. Tá. É o meu amigo dele. Tá, então você vai gastar a chance de cinco e seis. Pergunta pra mãe. Mãe, pode você levar? Pode levar? Hum, deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Pode. Também os dois? Os dois. Pode. Agora tá faltando quantas chances, Diva? Quatro chances. Ainda você tem quatro chances. E você já ganhou dois. Ai, que legal. Eu amei. Mamãe, pode levar? Deixa eu. Tá, gente. Ah, tá. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sétima chance. Deixa eu ver. Diva, para de se tremer. Não pode levar, meu amor. Isso, você vai levar meleca. Tem mais duas, três chances. Vamos lá, então. Que isso, Diva? Meu Deus, meu amor. A Diva viu um negócio que é igual um Nerf. E eu acho que tá dentro da regra. Filha, pergunta pra mãe. Pergunta pra mãe se você pode levar. Oi, vovó, eu quero que você é maior. Deixa eu ver se pode. Olha aqui, amor. O que você acha? Oitava chance, hein? Você acha que pode ou não pode? Pode. Você acha que a mamãe vai falar sim ou não? Sim. Ih, deixa eu ver. Pode levar. Olha aqui, pega. Tudo com o café do teto. É, mas você vai ganhar. Isso aqui também, ó. Tem que segurar tudo. Não, filha, acho que no chão não, né? Tem que segurar tudo. Vai. Eu vou segurar tudo assim. Assim, ó. Diva deixou pra trás a parte dos brinquedos. Agora a gente vai na parte dos doces. Fim, essas coisas, né? Gente, Diva escolheu esse chocolate aí. Pergunta pra mãe. Vai, filha. Só a nona chance. Deixa eu ver se pode. Dá aí pra mim. Deixa eu ver. D? Diva? Não pode. Ó. Você tem mais uma chance. Mais uma chance. Vamos lá. Diva desistiu dos chocolates e voltou pra parte do brinquedo. E ela tá indecisa demais entre a pelúcia e esse Hulk aqui que você viu, filha. É isso? É uma verdade grande? Não, filha. Ele é de brinquedo. Ele não é de verdade. Ela tá indecisa porque ela tá com medo de ser de verdade. Não é de verdade. Gente, a Diva tá chorando porque ela quer levar. Eu vou responder agora. Olha só. Olha só. Olha só. Pode levar. Pronto. De dez chances, a Diva conseguiu levar quatro coisas. Vamos lá pro caixa, então. Vamos ver quanto que vai dar isso. Que eu tô vendo que hoje, nesse desafio, eu vou falir. Quê? Mami, a Diva vai ganhar não. Será que a Diva vai falar não no caixa? A gente não vai conseguir passar nossas compras. A Diva não vai conseguir levar as coisas dela. Vamos ver. Vem, vem. Vamos passar. É, mas não pode pegar mais nada. Acabou a sua chance, tá? Viu? Esse foi o recitado final, ó, da comprinha da Diva, tá, gente? Ó, ela conseguiu uma dessa, duas amoebas e um João Bobo da Avengers. Tudo com a letra A, gente, no início. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se divertido com a gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.